o zap não decide toma se Toma sequência, toma sequência Toma-se papo, toma-se papo, toma-se papo Toma-se papo, toma-se papo Toma-se papo, toma-se papo Toma-se-a-data, já tá nessa fada Toma-data, toma-data-a-data Toma-se-e-data, já tá nessa fada Toma-data-data, toma-data-tata Temerkatsa, toma-data-data-tata Não conhece, já ouviu falar Esse está junto prete na ilha Lançando só coro com você Pois é fiel nos dos Esses esigples Pois é fiel nontencide Pois é fiel forming Os apelão decidi pro, 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 pro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau